Tá rolando movimento nas pesquisas e na imprensa Movimento que eles tentam confundir o que a gente pensa Institutos de pesquisa dão opção de voto Dilma ou Lula, Lula ou Dilma já foi dito e tá na foto Mas o Lula da Cebola não é candidato, então o Lula da Cebola não conta Não vai ser candidato, querida Não adianta a imprensa insiste e ainda não entendeu Então mais uma vez pra ficar claro pra vocês A minha candidata é a Dilma Rousseff E se vocês puderem contribuir pra acabar com essa boataria toda Ou seja, vocês estarão contribuindo com o processo de democratização desse país E aí E aí E aí